Olá, seja muito bem-vindo ao canal da DW África em Português. Eu chamo-me Lucas Cano do Fumba e serei o seu anfitrião no vídeo de hoje. Hoje, no quadro Crônicas Africanas, iremos abordar sobre uma problemática que o meu país vem enfrentando. Sim, Angola. Ela tem enfrentado a problemática do lixo. Isso não é uma novidade pra ninguém que Angola é um país que não sabe muito bem tratar o seu lixo. Só que tudo piorou quando as empresas de recolha de lixo tiraram os seus contentores das vias públicas e pararam de fazer recolhas de lixo por falta de pagamento do nosso governo. E daí, tudo piorou. Os lixos, a cada esquina que você passa, você vê um amontoado de lixo. E com o lixo vem vários outros problemas. Por isso, decidi sair às ruas e saber do povo angolano quais são os problemas que ele tem enfrentado com essa crise do lixo cá em Angola. E, como não se apresenta problema sem solução, também recolhemos alguns depoimentos pra saber a visão do povo sobre como resolver essa situação. Falei também com algumas pessoas que fazem reciclagem pra saber da visão deles, como podemos superar da melhor forma essa situação. Dito isso, já sabes que o vídeo será magnífico. Por isso, inscreva-se aqui no canal da DW África, deixa já o seu like, comenta os temas para os próximos vídeos, que com certeza iremos vir aqui com mais molho e aquela qualidade top que só a DW África tem. Então, vamos lá apertar os cintos e embarcar nesta aventura. E aí 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 Aqui fala o senhor Pascoal Eduardo. Já trabalho aqui há dois anos e tal. Já 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 tivemos sim, mas desta vez acho que está mais além. Antigamente estava bom porque tiravam os lixos, tinha um contentor e desde que levaram os contentores já não estavam tirando os lixos. É, neste caso está mal. O país está cheirando mal. A evacuação do lixo não está se feita. Nós vendemos por aqui e no momento não estamos conseguindo sentar por causa dos bichos. Temos que levantar toda hora mesmo para barrar um pouco, porque o lixo na cidade está mal. Porque as manhãs quando nós chegamos à volta da porta encontramos bichos em moscas e não conseguimos trabalhar através do cheiro. Além disso, isso também prejudica a nossa saúde. Quando nós temos lixo espelhado como está aqui atrás de mim, conforme vocês podem ver, isso significa que não há desenvolvimento. Porque desenvolvimento não é só ter prédios na cidade. Desenvolvimento é manter essa higiene. Há dias que recolhem, mas ficam dias, ficam duas semanas ou três semanas. Não recolhem. Tem feito, tem vindo máquinas aqui a remover o lixo, mas às vezes uma vez por semana, duas vezes por semana. Tem um cambameu praticamente que está com problema do peito porque a sua casa, detrás da sua casa, é que está pelo menos uma enchente de lixeira. Não só tem senhoras aí a vender, vendem comida e tudo mais por cima dos bichos. Isso traz tremendo doença, é uma consequência grande. A iniciativa que eu apelo às pessoas é, enquanto eles não fizerem nada, nós temos de pegar, nos unir e soltar para fora a doença do nosso recinto. A recomendação que eu deixo é que o governo vê nisso, vê-la mais, tenta trabalhar mais, não só o governo, nós também como povo. Tentamos ajudar o governo para que não passamos nessa situação. Olá, sou Adilson Dalla, gestor geral da Menos Lixo. Menos Lixo que é uma plataforma de logística para reciclagem, que tem como objetivo de interligar todos os players do ecossistema ambiental. As pessoas têm que saber que têm que separar e uma das formas mais fáceis de separar é definir expor. Normalmente é feito por ecopontos, ecopontos é que é um conjunto de baldes ou potes. Mas também podemos em casa separar por lixo seco e lixo úmido. O lixo que temos na cidade espalhado é um veneno, são doenças, problemas e também são soluções. Por que não podemos montar, por que não montam várias estações de coleta seletiva por diferentes áreas da cidade de Luanda ou de outras partes do país? A castração de coleta seletiva é a separação do lixo de uma maneira agradável. Como, por exemplo, o vermelho para o plástico, o amarelo para o metal e o castão para o orgânico, o verde para o vidro. O nosso país enfrenta uma crise ambiental, uma crise, ainda ontem eu vi os efetivos da polícia fazerem limpeza nas ruas. Hoje, a caminho de cá, vi também o exército e eu acho isso um projeto não sustentável, porque nós temos que ter algo sustentável. Então, vamos fazer limpeza hoje, amanhã vamos ter uma rua cheia de lixo. Tem um ditado que diz que é de pequeno que se torce o pepino. Então, na minha ótica, seria implementar a educação ambiental como uma disciplina. Devia ser incluído no currículo acadêmico, desde as primeiras fases de ensino de uma pessoa. Temos que criar projetos sustentáveis e a longo prazo. Não vamos conseguir resolver essa situação do lixo agora. Diz que aprovou-se um novo orçamento, desculpa, que é para as empresas voltarem a recolher. Ok, as empresas vão recolher, mas depois vão guardando. Porque isto estava ontem como uma tampa de uma garrafa. Foi triturado, volta a ser a tampa de uma garrafa. Volta a ser uma base para colocar frutas, para colocar enfeites para casa, etc. A ideia da economia circular é aquilo que já não tem, supostamente, aproveitamento, ser transformado e voltar a ser integrado no mercado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal da DW África em Português. Com certeza você gostou, porque dei o meu máximo e me esforcei. Fiquei por baixo do sol ardente aqui da nossa cidade de Luana. Então, deixa o seu like, comenta. Deixe o seu comentário também para nos instigar a continuar. Pode comentar qualquer coisa e até temas, sugestões de temas para os próximos vídeos que iremos trazer aqui com todo o gosto para si. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal da DW África e nos vemos nos próximos vídeos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.